Pois o meu destino é de ser cantador Na querência flor onde eu fui criado Floreando a cordeola num verso me acampou Sou a voz do campo quando a alma canta Sistema gaúcho que tem ourofício Esse bicho outro vício de animar bailantas Oh, vício bem bom animar bailantas, gaúcho E eu tô com saudade de animar uma bailanta Que só, não tem nada melhor, meu companheiro